Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para esta notícia que acaba de chegar do ator Bruno Galhaço e sua esposa Giovanna Eubank uma triste notícia. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Giovanna Eubank e Bruno Galhaço pedem ajuda da Justiça do Rio de Janeiro para encontrar sua ex-advogada, Isabela Brito Guerra, a quem eles acusam de ter desviado dinheiro. A mulher é procurada desde 2017, quando saiu do país. A dívida passa de R$ 200 mil. Em 18 de maio, a apresentadora do Quimpode pediu ajuda da Delemig, Delegacia de Imigração da Polícia Federal, para localizar a executada fora do Brasil. Até o momento, ela não foi encontrada. O juiz Luiz Felipe Negrão autorizou o despacho do documento. No texto, é ordenado que um oficial de justiça cobre a dívida, acrescida das despesas processuais e honorários advocatícios. O prazo para que Isabela pague é de três dias, a partir do momento em que ela receber a notificação judicial. Caso não cumpra com a ordem, ocorrerá a penhora de bens. Em 2017, o casal de atores prestou queixa na 16ª DT, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, contra sua então advogada Isabela Brito Guerra. Eles alegam que foram incentivados por ela, em 2010, a investir em um leilão para arrematar imóveis alienados na justiça. Desde então, não os informou sobre o andamento do processo. Na época, Isabela teria desaparecido com R$ 180 mil deles. Hoje o valor passa dos R$ 200 mil por correção e juros. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.